Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o podcast Lucro Certo. Um lugar para você que é pequeno e médio empresário não deixar de participar e de ouvir toda semana. Nós vamos trazer convidados aqui para inspirar você, falar sobre mentalidade de empresário, falar sobre negócios, falar sobre a parte jurídica, tributária. Vamos falar de tudo aqui que verdadeiramente importa por pequeno e médio empresário. E hoje eu estou aqui recebendo um amigo, mas grande amigo mesmo, e amigo de longa data. Esse cara vai falar muito sobre mentalidade, uma mentalidade forte para ter lucro certo. Vai contar um pouco da história dele, tem uma trajetória que com certeza vai te inspirar e você vai poder olhar para a história dele e entender que o que parecia muitas vezes improvável se tornou provável e teve um grande resultado. E é disso que a gente vai falar aqui com Ligieri. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Lucro Certo. Primeiro? Primeiro, você está abrindo aqui, está estreando. Opa, muito obrigado por essa consideração, viu? E respeito que você tem por mim, muito obrigado mesmo. Cara, você sabe que eu gosto muito de você, você é um querido parceiro nosso aqui e a tua história inspira muita gente, é por isso que você está aqui, para inspirar muitas pessoas, muitos pequenos e médios empresários que vão passar, a partir de agora, nos assistir pelo YouTube e nos ouvir em todas as plataformas de áudio. Cara, conta para nós um pouquinho da tua história. Olha, é grande, hein? 47 anos de idade e tem um pouquinho de história, né? Mas assim, uma coisa que eu falo, né? Hoje estou como subprefeito da cidade de São Paulo, na região de Pirituba, Jaraguá e Parque São Domingos. Para mim, assim, é uma realização tremenda, cheguei no topo onde eu queria, sempre quis trabalhar no serviço público, podendo fazer a diferença para as pessoas. Mas até chegar aqui foi uma trajetória que quase assim é improvável. Eu estava ontem mesmo conversando com um grupo de amigos policiais e a gente comentando, um deles falou, Ligieri, já parou para pensar que você é o único policial militar do Brasil que já foi soldado, cabo, sargento da Polícia Militar, vereador da cidade de São Paulo e subprefeito de São Paulo? Aí caiu a minha ficha, eu falei, Caramba, eu nunca pensei nisso, né? E eu dormi pensando nisso, aliás, nem consegui dormir direito. Então, assim, é um sonho que eu imaginei que eu ia ter, né? Eu sempre fui um cara positivo, inclusive, depois que eu te conheci em 1999, parece uma coisa meio estranha, mas depois de 99, quando eu te conheci, eu comecei a ver que quando a gente tem pensamentos, sentimentos e ações, a gente gera resultados positivos. Geralmente as pessoas não fazem isso na vida, né? As pessoas, elas desejam ter sucesso, mas elas não trabalham com algumas coisas que são importantes, algumas ferramentas, entre elas, como eu formo o meu pensamento, como que eu vou desenvolver. Então, estou muito feliz, viu, Sunil? Obrigado por ter me convidado. Olha que frase legal. Pensamento, sentimento e ação gera lucro certo. Mais ou menos isso, é isso? Ah, isso daí é verdade. Aí tem aquele, Ligieri, que olha para você hoje e fala assim, foi sorte, você deu sorte, né? Muita coisa aconteceu para você dar sorte na vida. Conta um pouquinho dessa sorte lá atrás, quando você chegou a morar na rua, que essa é a parte que ninguém sabe, mas tem uma trajetória aí que não foi fácil. Teve muitos desafios, né? Olha, o pessoal, né? Tem algumas frases que eu adoro repetir para os meus alunos, para os meus amigos, né? Todo mundo fala assim, ah, que nem coração de mãe, sempre cabe mais um, né? É uma coisa legal, né? A sorte é quando você acorda cedo, você faz um planejamento, monta uma estratégia, trabalha com uma expectativa dentro de uma realidade, e aí você vai trabalhando tudo de um pouquinho, né? E eu falo, não adianta você ter força de vontade e acordar todo dia cedo para trabalhar, porque também só trabalhar não dá certo. Mostra para mim um trabalhador que está rico, que está bem sucedido. Difícil, né? Mas quando você pega uma pessoa que tem um pensamento, uma ideia que está bem claro o que ele quer da vida dele, fica muito mais fácil. O livro que você escreveu, O Lucro Certo, foi interessante, porque quem me entregou ele foi uma amiga minha que me presenteou com ele. Falei, olha, o Sullivan fez um livro e tudo mais, estou te presenteando. E eu peguei e estava até com o seu autógrafo. E aí foi que eu falei, eu conheço o Sullivan. Ah, você conhece de onde? Falei, olha, se eu te falar de onde conheço, você vai falar que é mentira. Aí começou a conversa. E aí foi que eu conheci um amigo seu, o Anselmo. Perfeito. Olha como o mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno. Na casa de uma pessoa que eu jamais imaginava que te conhecia, me entregando um livro. E aí eu falei, caramba, aí eu li o livro, falei, poxa, é o que eu penso. Assim, o seu livro, não fazendo propaganda dele, mas que não é o seu objetivo. Não, fazendo também, é propaganda dele, lucro certo. Você pode fazer? Está feito. É assim, é a maneira como você tem que pensar para ter resultados positivos. Perfeito. Mas só pensar, não. É pensar e agir, né? Pensamento, sentimento, ação. Isso. Vai gerar resultados positivos, não é o lucro certo. Perfeito. E aí me conta, Ligieri, você começou, você tem uma história aí que você morou no orfanato, morou... Como é que foi isso? Conta para a gente. Muita gente vê hoje os meus resultados positivos, com 47 anos de idade, e as pessoas realmente falam o que você falou aí antes. Ah, você teve sorte, né? Dá vontade de, assim, explodir a pessoa, de coração, dá vontade de explodir, porque é muita... Explodir a pessoa com todo amor e carinho, né? Todo amor e carinho, mas explodir, né? Porque você fala assim, cara, eu tenho uma trajetória de vida que eu caí milhares de vezes, mas consegui levantar mais uma vez, né? Eu sempre caía e levantava, caí e levantava. Quando eu me dou, assim, de conta quando eu era criança, eu tinha sete, oito anos de idade, meu pai estava falando tchau para minha mãe e pegou as coisas e foi embora. E vi minha mãe chorar. A partir daquele momento, minha mãe virou uma pessoa alcoólatra. Alcoólatra, né? Então, ela virou alcoólatra, morreu alcoólatra depois de muitos anos, há três anos atrás. E assim, então, eu vivi num lar onde minha mãe era alcoólatra, não tinha família, eu era desestruturado, e toda vez a minha mãe, como não pagava aluguel porque não tinha dinheiro, a gente mudava de pensão em pensão. Naquela época, não tinha comunidade, favela, barraco, não, era pensão. Então, a minha vida inteira, desde os sete anos de idade até meus vinte e dois, eu sempre morei em pensão. Eu tenho quarenta e sete. Então, para mim, assim, como eu tinha que mudar de casa, de pensão, eu mudava de escola. Então, muitas vezes, acabava não indo para a escola. Tanto é que, na quinta série, eu parei de estudar. Tudo isso aqui em São Paulo? Só no município de São Paulo. Só no município de São Paulo. Sempre morei aqui, né? Sou paulistano raiz mesmo, né? Aquele paulistano mesmo, com amor e carinho. E assim que aconteceu. Minha vida sempre foi desse jeito. Eu sempre morava de um lado para o outro, ia para as escolas, aí acabava desistindo, repetia a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e foi indo, né? Porque eu não ia para a escola, não tinha como. E minha mãe, ela bebia de madrugada, aí acordava duas, três da tarde, ou seja, eu não tinha nenhum estímulo para poder estudar. Eu, meus irmãos, eu, meu irmão e minha irmã, naquela época nós éramos em três. E aí, nessa época, minha avó, que também era por parte de pai, ela não gostava muito da família, tinha um probleminha mesmo, ela foi lá e colocou a gente tudo no colégio interno. Eu e minha irmã, e pegou meu irmão menorzinho, que era pequenininho, para cuidar. E aí foi, eu morei no colégio interno, depois eu fugi do colégio interno, fui para a FEBEM. Por que parar na FEBEM? Porque como não tinha sistema Google, nem internet naquela época, as pessoas não conseguiam se comunicar, né? Hoje em dia, o pessoal é área fase, vamos falar assim, fase tecnológica, né? Tudo na internet. Naquela época eu não tinha, né? Na nossa idade, nem na sua, né? Porque você não tem a mesma idade que eu. Fale da sua. É, da sua idade também. Fala da sua. Então, o Natan já humilhou a gente aqui no início, né? O Ligieri estava falando aqui, pô, te conheço desde 99. Aí o Natan vira e fala assim, é, o ano que eu nasci. É bullying um comentário desse, é ou não é, o Ligieri? É bullying, podemos processar ele. E aí, o que aconteceu? Eu fugi do colégio interno, não tinha, a polícia me parou, viu que era uma criança, e falou assim, onde você mora? Não sabia, tudo mais. Me colocaram onde? Na Febem. Fiquei lá uns mesinhos lá, depois voltei, me localizaram, acharam que eu tinha morrido, me localizaram, voltei para onde? Para o colégio interno. O colégio interno não era muito bom, tá? Você fala para você que era mil maravilhas, para uma criança não é. Hoje em dia, eu entendo que aquele lugar era o melhor lugar que tinha. Era o melhor lugar possível naquele momento, naquela circunstância. As ferramentas que eu tinha eram aquelas, né? Era o que tinha. Então, hoje em dia, eu analiso isso e falo, poxa, eu tinha que ter valorizado. Hoje em dia, eu valorizo ter passado por ali, né? Que é o Instituto Cristóvão Colombo, fica no Ipiranga, aqui em São Paulo. E lá o pessoal dava comida, almoço, janta, o pessoal tratava bem, não posso nem reclamar, né? Ao contrário, tem que agradecer, né? Tem que agradecer muito. E aí, quando eu voltei para o colégio interno, eu continuei morando lá. Depois, minha avó me tirou, eu já estava mais ou menos com uns 10, 11 anos. Então, eu comecei a me desenvolver, mas sempre daquele jeito, né? Totalmente desestruturado. Então, essa daí foi a minha fase de criança e adolescente, até os 12 anos. Depois, eu peguei e falei, poxa, eu vou fazer alguma coisa na vida. O que eu vou fazer? Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha família, desestruturado. Meu irmão foi para as drogas, né? Olha aqui, é foda, velho, é foda. Desculpa, pode falar foda? Pode? Já foi. Já foi, né? Já era. É que a gente lembra assim, explica, cara. É, porque não tem como. E aí, o que aconteceu? Daí, quando eu saí do colégio interno, eu falei, pô, vou fazer o quê? Comecei a estudar. Só que daquele jeito. Aos 15 anos, 14 para 15, eu conheci a associação que hoje é Auraltos do Evangelho, antiga TFP. Lá, eu comecei a frequentar. Então, foi uma coisa legal. E antes, até falar, né? Que eu não estava lembrando aqui, antes de ir para o Auraltos do Evangelho, poxa, eu trabalhei entregando pizza, entregando lanche na Paulista. E pior de tudo, que na Paulista para entregar lanche era foda, porque nós trabalhávamos com um macacão laranja, cara. Então, de qualquer lugar do planeta Terra, você via aquele macacãozinho, aquela pessoa... Laranja no meio da Paulista. E a mulherada, tudo bem vestida, né? Tudo bonita. E eu com aquele macacão laranja, eu me sentia... Olha, não vou nem falar o que eu me sentia, mas era muito foda, velho. Muito foda, assim. É para chorar mesmo. E eu falava, cara, eu preciso tirar esse macacão. E eu ficava pensando, mais a gente é macacão do que entregar o lanche, né? Então, eu já passei por muita coisa nessa vida. Peguei também bolinha, gandula, né? Naquele clube que fica na Indianópolis, sírio-libanês. Sírio-libanês, sírio-libanês. Que é de esquina, bonitão. Já trabalhei lá também pegando... Era gandula, né, meu? E lá ganhava um dinheirinho, viu, cara? Nossa, eu gostava de trabalhar porque lá o pessoal... E não tinha macacão laranja, né? Não tinha. Lá você trabalhava de shortinhos, de tênis, entendeu? É, meu, já fiz muita coisa. Trabalhei também, ó, vou falar para você, quando eu saí do Arautos do Evangelho, que é a antiga TFP, que aquilo lá me ensinou muita coisa, eu tenho que agradecer que lá me deu um norte de valores, de princípios, que eu não posso esquecer. Saí de lá, fui trabalhar com cachorro. Na época, pet shop nem existia no Brasil. Ninguém sabia o que era isso. Então, tinha hotelzinho da Zizi, fui lá trabalhar, não existe mais, né? Acredito que não exista mais. Trabalhei, sabe do que eu trabalhei? Ela me pagava para dormir, então tinha um colchão, ela me falava assim, ó, eu te pago para você dormir e os cachorros dormiam todos junto comigo. Como eu sempre amei cachorro, né? Cachorro sempre amei, cachorro, gato, animal. Você era pago, peraí, você era pago para dormir com os cachorros, na verdade, para cuidar do cachorro à noite. É, era pago para cuidar do cachorro, mas eu dormia, então eu deitava no colchão, colchão de casal, os cachorros brum para cima. Então, os cachorros não latem, porque quando você coloca uma pessoa para dormir junto, o cachorro não late, né? Não late, mesmo que ele está longe da família dele, no Melodinho, porque ele está vendo um ser humano lá. Legal, né? É uma coisa de sentimento, né? Interessante isso. Trabalhei nesse hotelzinho mais ou menos um ano e meio, foi muito top, porque ela me ajudou. E aí eu falei, poxa, eu sempre quis ser policial militar, né? E para a minha estrutura, naquela época lá, poxa, ser policial militar era acima, top da bagaça. Isso aí você estava com quantos anos, Ligério? 17, 18? Do cachorro? Do cachorro? É, do cachorro. Ah, já era uns 17, 16, 17. 16, 17. Que aí você veio à vontade de ser policial militar. Isso, mas só que assim, não, a minha vontade desde criança, né? Era antes. Eu sempre via a polícia, via o bombeiro. E durante quando eu saí, eu trabalhava em vários lugares, mas também fazia coisas de louco, né, cara? Todo mundo fala assim, ah, você teve sorte, né? Vocês não sabem o que eu já fiz na vida, né? É foda, né? Eu não tinha foco, eu fazia o que dava dinheiro imediato, né? E aí vem aquela parte do lucro certo, né? Você tem foco? Você desenvolve? Você quer ver uma coisa? Você está falando uma coisa interessante aí, que é uma das coisas que eu sempre falo para muitos empreendedores, pequenos e médios empresários. Muitas vezes o cara está falando de visão e de missão. Não estou dizendo que visão e missão não são importantes. Nada disso. Só que olha o que você falou aí. Eu não tinha foco. Naquele momento, eu tinha que fazer o que dava dinheiro imediato. Na verdade, você tinha um foco, que era fazer dinheiro imediato, né? Ou seja, o que eu sempre digo é o seguinte, é muito ruim e muito terrível quanto tanto o ser humano quanto o negócio, ele entra no módulo de sobrevivência. Você estava no módulo de sobrevivência. Amigo, quando você está no módulo de sobrevivência, não dá. Você esquece visão, você esquece missão, porque você tem conta para pagar e às vezes você tem que se alimentar. E esse é um dos grandes desafios, muitas vezes, do pequeno e médio empresário e de quem está começando a empreender também. Às vezes o cara fica ouvindo várias filosofias de visão, missão, visão, missão do negócio e você tem a conta para pagar naquele dia e é aquilo que você tem que fazer e é aquilo que você tem que resolver. Então, assim, você tinha um foco sim que era. Gerar o dinheiro imediato, era isso que importava. É ou não é? Então, olha muito para isso. A questão da sobrevivência é uma coisa. Visão e missão é outra história, é outro momento. E aí, eu trabalhava de um jeito assim, o que vinha dava, o que dava lucro, eu ia e trabalhava. E eu comecei também a trabalhar também com nanceteria. Então, eu distribuía panfleto na porta das escolas, né? Cara, mas tinha de tudo, né? Não tinha Instagram, não tinha youtuber. Você era o que chamam hoje do promoter? Eu era o promoter. Era o promoter. Não, eu era o faz tudo. Aí você já tinha melhorado, pô. Você já tinha saído do macacão laranja. Não, não, o macacão laranja eu tinha trauma. Já estava como promoter. Dá para processar o cara, porque aquilo ficou uma sequela na minha vida até hoje. Quando eu vejo a cor laranja eu até trava, porque não, era tudo laranja. E aí o que aconteceu? Eu de noite, eu ia para uma balada, né? Eu ia para as baladas sexta e sábado para poder lotar a balada. Então, o que acontecia? Eu pegava o panfleto, ia na porta de uma escola e distribuía o panfleto. Então, a balada era classe A. Então, eu ia no Arco de Ocesano, no Rosário. Ah, a balada é classe B. Não vou falar o nome dos classes B, senão os caras me processam. Eu era no colégio menorzinho. E a balada C, eu ia no lugar onde só tinha o inferno, entendeu? Vai no inferninho. Distribuía o panfleto, a pessoa pegava o panfletinho, que naquela época era panfleto, não era Instagram, né? Hoje, nem se... Quando eu comecei com treinamento, a nossa principal fonte de divulgação de treinamento era panfleto na rua. Então, a gente entregava, a gente... Eu pagava para uma molecada, tinha empresas de entrega de panfleto em São Paulo. A gente mandava confeccionar os panfletos, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Sei muito bem o que você está falando. E mandava entregar o panfleto rodoviária do Tietê, rodoviária da Barra Funda, aeroporto de Congonhas, todas as saídas de metrô e entradas de metrô da Avenida Paulista, todas ali, e nas principais, nos mais movimentados, Cé, São Bento. Então, assim, panfleto em São Paulo rolou muito, mas isso, outros tempos. Hoje, nem até proibido. Você, como subprefeito, pode esclarecer isso para nós. Mas e aí? Aí você fazia o panfletinho. Eu te servo o panfletinho. E aí o que aconteceu? A pessoa com o panfletinho tinha meu nome, que eu tinha que anotar, olha só, tinha que anotar na caneta. Ligiera, Ligiera, Ligiera. Porque você ganhava depois? Quando ele apresentava aqui sem panfleto na porta, eu ganhava uma comissão. Então, tinha noite que eu faturava muito, tinha noite que eu faturava pouco, mas como eu sempre fui um bom panfleteiro focado, eu ganhava bastante. Então, isso daí me deu um chance. E aí eu falei, poxa, essa vida aí é assim, uma hora você tinha dinheiro, uma hora você não tinha, ganhava bem, mas também gastava bem, porque era moleque, zoava. Aí eu falei, pô, meu, eu vou fazer alguma coisa na vida, eu vou estudar. Porque aí também tinha problema também da família, meu irmão entrou para as drogas, tudo que eu... Porra, eu chegava em casa, um dia não tinha televisão. Chegava no outro dia em casa, não tinha minhas roupas. Chegava... Então, ou seja, eu só passava por estresse. Tentava subir, tentava ganhar dinheiro, tentava subir na vida, aí, ó, só desgraça. E todo mundo em volta de você, quando você não tem uma visão de sucesso, uma visão de uma pessoa positiva, a gente, infelizmente, continua andando com os velhos amigos. Você quer mudar de vida, quer ter dinheiro, quer ter uma condição social melhor, só que você continua andando com as mesmas pessoas. E aí você tenta subir e todo mundo, não, vai devagar, vai derrubar. Tem um neurocientista americano, Steve Spink, que ele diz o seguinte, quer mudar de vida, mude seus amigos. Então, observe o ciclo de relacionamento que você tem e que muitas vezes o ciclo de relacionamento que você tem, ele puxa exatamente para você permanecer onde você está. Muitas vezes, o teu ciclo de relacionamento atual, ele pode ser uma âncora para que você permaneça exatamente onde você está. Então, se você quer mudar de vida, segundo esse neurocientista, mude o seu ciclo de relacionamento. Eu acho que isso faz muito sentido. Porque nós somos frutos do meio. O meio vai influenciar de forma muito impactante. Então, é bem retrato do que você acabou de falar aí agora. E olha, não é só esse neurocientista, não. Eu falo para você com convicção. A gente não pode largar os amigos. Claro. Larga o amigo. Claro. Mas a gente tem que entender que tem que separar o que é amizade de negócio. Se você quer ter uma mente empreendedora e uma pessoa águia, você não pode andar com o pardalzinho. Não dá para você ficar escutando o pardalzinho porque você vem com sonho que nem... Pô, eu vi você em 99 numa selinha pequena. Eu vi você em 99 numa estrutura menor. Aí, depois de uns anos atrás, eu vim fazer outro curso. 36 metros quadrados. 36 metros quadrados em 99. Era isso. 36 metros. Eu e mais duas pessoas. Não, e outra coisa. Só vou te dar um toque aí. No dia que eu fui tomar o lanche no primeiro dia de curso, gente, na boa, eu era pobre, né? Então, eu era da área de segurança pública, sargento. Era o cabo da Polícia Militar e eu não tinha muito dinheiro. Então, eu paguei o curso dele em várias parcelas, né, cara? Nossa, eu me esfolei vivo. E eu pagava assim, caramba, esse curso tem que ser bom. Se não for bom, mano, puta que perdi dinheiro. E aí, quando eu cheguei no Café da Mãe e vi aquele Café da Mãe chique, da hora, falei, caralho, valeu a pena pelo café. Não, pra você ver como é que é a cabeça, né? Do ser humano. Tô falando isso de 99. 99. 99, 99, né? Então, ou seja, assim, pô, 20 anos, 23 anos. 23 anos atrás. Então, eu tinha uma cabeça falando, nossa, que café da hora, né? E aí, depois, quando eu voltei de novo a fazer outro curso, já, se ela tava maior, uma estrutura, tinha mais funcionário. Porque o Sullivan fazia tudo. O Sullivan tinha três pessoas na sua equipe, duas, quatro no máximo. Eu mais duas. Na época, eu mais duas. Eu tinha o telefone, fazia a matrícula. Depois, quando eu voltei, já tava estruturado. Depois, eu voltei de novo, você pegou lá o, aquele, a Embi, né? No Embi, que você pegou o Expo. No Embi, foi. Foi no Expo Center Norte. Expo, né? Você pegou lá, gigante, milhares de pessoas. Ali já tinha duas mil pessoas. Aí eu falei, aí eu falei pro pessoal, tá vendo, mano? O cara é meu amigo, hein? Aí eu levei o pessoal, levei umas dez pessoas, falei, esse cara é meu amigo aí, caralho. E deu sorte, e deu sorte. Não, não falo isso, não, não falo isso, porque quem, quem, ó, quem é de verdade, sabe quem é de mentira, Com certeza. A gente fala isso na Polícia Militar, brincando, porque tem muito cara contando que prendeu, e matou ladrão, e sabe quem é mentira, Muita história é bonita, muita história é bonita. Que não é verdade. E aí eu comecei a ver você, eu falei, caramba, meu, eu vi a sua evolução do começo até hoje, né? E aí depois a gente conversou, conversar, voltamos a ser amigos de novo, porque a gente não era amigo, ele não era meu amigo, ele tava no patamar tal, né? E aí eu comecei a subir, falei, ô, Silvio, sou eu. Não foi isso. O que que, vou contar a verdade da história aqui. A verdade foi o seguinte, ele fez o curso, e sumiu. Não dá pra gente lembrar de todo mundo. Mais de uns 15 anos, menos, não, 15. Não, não, menos, menos. Menos? Não, menos. Quantos anos depois? Ah, depois de uns 10 anos, eu fiz outro curso. Fez outro curso, aí ele apareceu, fez outro curso. Só que a gente começou a ter contato mesmo, que calhou que, o que que aconteceu? Tem o nosso diretor comercial aqui, que é o Anselmo, né? Que a tua filha estudar com a filha dele, não é isso? Isso. E aí um belo dia, o Anselmo levou um livro meu pra ele. E ele falou, pô, eu conheço o Surbi, e aí foi que a gente se aproximou e amigos incomuns novamente, mas já se conhecia há muito tempo. Tem nada de subir disso, não. E aí eu peguei e falei, pô, vou prestar concurso pra polícia. Então, se eu já tava fazendo a parte da anaceteria, eu falei, vou prestar concurso pra polícia. Pô, hoje em dia, falar isso é uma coisa que, assim, hoje eu tenho faculdade, hoje eu tenho estudo, hoje eu tenho uma estrutura financeira legal, o salário, então, não é compatível. E, assim, mas naquela época, era uma coisa que eu falava assim, caraca, né, velho, polícia militar do estado de São Paulo, que da hora. E, assim, uma coisa que, assim, eu sempre amei em poder ajudar as pessoas. E eu vi que na polícia militar, ela ia me dar oportunidade de ajudar, de estar numa viatura, de atender uma ocorrência, de ser uma pessoa justa, correta. E aí eu falei, quero virar polícia. Só que a PM tinha vários requisitos. Tinha um concurso que era difícil, era disputado. E aí eu peguei e falei, caramba, eu vou lá. Conversa com, conversa com, não tinha Google pra entender como funcionava. Pra prestar o concurso, eu fui prestar o concurso a primeira vez, passei em tudo, só que eu não tinha, eu não tinha oitava série. Naquela época não era a nona série, era a oitava, né? Na nossa época, né? Porque a gente tem quase a mesma idade na nossa época, né? Na época da geração, agora tem a nona série. Na nossa época eu só tinha oitava. E eu não tinha, eu só tinha quinta. Aí a psicóloga falou, pô, você tá prestando concurso e não tem oitava série? Tá desclassificado. Sai fora. Pegou e me mandou embora. Eu fiquei chateado, revoltado, magoado. Peguei e falei, pô, vou fazer essa oitava série. Fui. Fazer essa oitava série. Fiz supletivo. Terminei o supletivo aqui na Clara Mantelli, na Alcântara Machado, que é do Estado, é gratuito. Pô, lá, meu, lá foi um lugar que eu falava pra você, puta de uma estrutura lá, dava café da manhã, almoço. E como eu era muito pobre... Vocês estão vendo que o Legere, ele tem uma mentalidade de gordo, né? De comedor, né? Ele solta tudo ligado. Não, mas falar que mentalidade de gordo já é crime agora. Já que agora é crime, não pode mais falar. Pessoa que tem obesidade. que se você vai falar, isso daí não pode. Hoje em dia tá tudo assim, né? E eu era gordo. Então eu posso falar. Eu posso falar porque eu era gordo, caramba. Os caras falaram... Tudo o parâmetro dele era comida, olha lá. Ele chegou no treinamento, tinha o parâmetro de comida, chegou no orfanato. Os caras serviam almoço, café da manhã, e agora tinha o colégio também que tinha que dar comida. E ó, e eu falava pra você... A comida era boa. a zoeira é verdade, viu? Porque eu não tinha que comer em casa, então eu morava com a minha avó, né? E minha avó sustentava eu e mais dois irmãos. E meu avô roubava todo mundo. Cara, a gente brinca, a gente brinca, mas é o que eu tava falando há pouco da questão da necessidade, cara. Essa é a questão da necessidade, você vê? Muitas vezes o sujeito passa por situações de escassez na vida que gera esse tipo de percepção. O cara tem um foco direcionado, é aquilo pra comida, é pra uma série de coisas, né? E tem gente com foco direcionado pra coisa negativa também. Que bom que o teu era pra comida, não era pra coisa ruim, não se perdeu, né? Quantos que viveram a realidade que você viveu e se perderam ao longo do caminho? Você sabe uma coisa que vale a pena dar uma lembrada assim, ó? Lembra daqueles insights que tinha um cara que falava com uma voz bonita, insight do dia, você águia, ande com águia. Sim, sim, sim. Eu não sei qual é o insight que fala. Eu não lembro, eram as frases motivacionais do dia. Aquela frase motivacional era o surívo do passado, né? É, porque você, eu escutava aquilo lá e aquilo me dava uma visão de falar, não vou desistir, porque tudo dava errado. Família desestruturada, meu irmão me roubava, eu não tinha dinheiro, passava fome, eu, meu, tudo fodido. E aí eu falava assim, eu sempre escutava isso daí, né? E aí eu comprei um livrinho pequenininho com 100 frases motivacionais. Era aquele livrinho de pensamento que você botava na cabeceira da cama e abria de manhã. E pequenininho ele, aí você lia pra dar motivação, pra dar força pra você viver. Tem uma galera que não sabe do que a gente tá falando aqui. Caraca. Natan tá ali, ó. Natan tá ali olhando pra gente dando risada. O cara falou, é, 99 o ano que eu nasci. Você acha que esse cara sabe que é o livrinho do pensamento? Era um portezinho, botava ele na cabeceira e você abria ele. Ele era metade de um celular assim. Aí você abria, folheava, né? E pegava uma página aleatória. Aí você lia lá, tinha um pensamento do dia. Então, aprenda, nunca desistir. Eles soltavam os pensamentos lá, você lia aquilo, e aquilo dava um... Era motivacional o negócio. Era surreal isso. Procura aí, certamente teu pai, tua mãe lembra disso. Foi uma febre dos anos 90. Mas isso me ajudou muito, viu? Porque quando eu tava querendo desistir, tava desanimado, falava, pô, não aguento mais. Porque assim, o que aconteceu assim? Eu queria subir na vida. Eu queria ser alguém na vida. Eu queria ter um diferencial, né? Eu falei, pô, eu acredito em Deus. Eu pensei assim, né? Pô, eu acredito em um Deus que fala que te dá glória, te dá vida, te dá amor, né? Cada um tem a sua religião, cada... E pode ver que todas as religiões são maravilhosas, e toda religião te leva a ser uma pessoa melhor. Toda religião faz. E no final é isso que importa, né? No final é isso que vale a pena. E essa religião que eu sigo, né? Que eu acredito em Deus, pô, Deus do sucesso, Deus do amor, Deus da abundância, cara, eu só passava desgraça. Eu era fudido. Não tinha dinheiro pra condução. Eu não tinha condições financeiras nenhumas. Eu passava fome, pode-se dizer. E aí eu falei, caramba, uma hora vai ter que dar certo. E aí eu comecei a fazer o subletivo. Eu andava a pé, eu andava a pé da Rua do Glicério, na estação metrô, Liberdade de metrô do metrô, lá da estação do metrô Liberdade, que lá tem o Glicério, Baixada do Glicério, a pé até a Alcântara Machado, na Bresser. Na Bresser. Cara, peraí. Que era a Alcântara Machado. Pra quem não conhece, quem não é de São Paulo, não sabe o que nós estamos falando, nós estamos falando aqui de pelo menos... Uns 4 quilômetros. Não, não, não. É 2,5 quilômetros. Porque era 2 mil. Não, dá mais. Eu acho que 3 mil. É que você está fazendo a conta hoje com aquele monte de viaduto que tem ali. Mas na época não tinha tudo aquilo. Então ali você não gastava menos que 5 km. Pela volta que você dava. Só sei que demorava uma hora e meia, mais ou menos. Uma hora, uma hora e meia. Certeza que dava mais de 5 km. Eu andava, cara. E assim, o bom que eu andava de manhãzinha, então eu ia 8, 9, 9, 9 e meia da manhã. Então não tinha um sol. Quando eu voltava, cara, eu voltava 4 da tarde, 5 da tarde. Cara, vinha aquele solzão. Porque, meu, São Paulo naquela época era verão, verão, inverno, inverno, primavera, primavera, né? Hoje em dia é tudo misturado, já percebeu? E aí eu falava pra você, eu ia lá, eu ia, tomava café, almoçava, jantava e voltava. Só que eu fiz o curso rapidinho, porque eu me dediquei mesmo. Todo dia eu ia. Quando eu tirei a oitava série, o que eu fiz? Fui prestar polícia. Voltou pro concurso? Não, prestei de novo, desde o começo. Fiz a prova escrita, fiz o teste físico, fiz o exame médico, fiz o psicológico, passei no psicológico a mais reprova. E depois chegou na investigação social, o pessoal da polícia militar tinha me segurado, não chegou a me reprovar, mas me segurou por meses, porque meu irmão não era criminoso. Eu era parecido com o meu irmão. Então eles falaram, esse cara é parecido com o irmão. E aí eu peguei, fui lá, falar com o chefe da segunda EM, conversei e falei, olha, vocês não podem fazer essa injustiça, meu irmão é criminoso, eu sou um cara honesto, vocês vão acabar com a minha vida. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e me analisou. Vamos entender isso. Você passou no concurso, você não foi aprovado, não foi adiante na fase da investigação social. Não, peraí. Antes era porque você não tinha, você só tinha a quinta série. Isso, eu tinha a quinta série. Tá. Só que ao mesmo tempo eles também te barraram porque o teu irmão tinha passagem, é isso? Isso, isso. Que loucura. E aí eu fui falar com o chefe porque passou, minha turma toda virou polícia militar. E eu não virei. E aí eu peguei e falei, pô, todo mundo virou polícia militar e eu não virei e fui lá no panelão. E naquela época não tinha internet, não tinha nada. Panelão, pra quem não sabe, é o prédio da PM aqui na... Ali é Santana ou não? É... Metrô Armênia. Metrô Armênia. Do lado da minha empresa, lá no meu curso preparatório. E aí eu peguei e fui lá falar com ele. Ele entendeu a minha situação, pediu pra levar foto do meu irmão, tudo mais, pra levar e expliquei pra ele. Ele foi lá e me passou. E aí eu virei soldado da polícia militar. Fiz escola de desformação de soldados. Aí ignoraram a trajetória do teu irmão e liberaram ali. Isso, me liberaram. Aí eu consegui virar polícia militar. Em estágio probatório por dois anos. Aí eu virei soldado da polícia militar, me formei em soldado, fui pro regimento de cavalaria 9 de julho, pra cavalaria. Depois fui pro comando do policial de choque, depois fui pro comando geral da polícia militar. Do comando geral da polícia militar, trabalhei no Romão Gomes, no regimento militar Romão Gomes, depois escola de educação física e depois escola de sargento. Olha como foi rápido, né? Quando eu ingressei em 97, ou seja, tipo assim, deu um na minha vida. Por quê? Primeira coisa que eu fiz, saí da pensão. Porque o meu primeiro salário, o que eu fiz no meu primeiro salário? A PM, ela segura dois, três meses pra fazer o pagamento. Eu não tinha geladeira em casa, minha mãe não tinha geladeira. Fui lá, peguei meu salário, comprei uma geladeira nas Casas Bahia. Pode fazer propaganda? É, agora já foi. Casas Bahia, fiz a compra nas Casas Bahia. Aproveita Casas Bahia, depois, ó, manda pra cá uma geladeira pro nosso. Manda o patrocínio pro nosso podcast aqui. Não, e outra coisa assim, sério, mas eu comprei a geladeira, fui lá e coloquei. Cara, olha que situação que era. Isso daí, em 1998, que eu comecei em setembro de 97, fui receber em dezembro, em dezembro peguei aquela bolada, puta, era dinheiro pra mim, nunca tinha recebido tanto dinheiro. Era muito dinheiro. Ah, era muito dinheiro. E aí começou a minha trajetória nessa parte. Aí você vai da PM, você passou por vários, várias patentes dentro da PM. São três, três ou quatro? Não, é que são várias patentes, né? Tá, mas você passou por quantas? Então, por três. Eu virei soldado da Polícia Militar. Soldado. Prestei concurso. Ok. Depois prestei outro concurso pra cabo da Polícia Militar. Cabo, depois sargento. Depois passei a sargento da Polícia Militar. Perfeito. E passei nos três. Aí qual foi a virada de chave que você falou assim, vou sair da PM e vou empreender, porque aí a tua trajetória aí já foi empreendendo. Sim. É assim, ó, um dia eu tava no quartel e eu parei pra olhar todos os policiais. Eu tava sentado olhando, porque eu sempre fui meio observador. Eu nunca fui, eu nunca fui dentro da casinha e nunca fiz o que todo mundo faz. Tem uma frase muito linda que fala o seguinte, se eu fizer o que todo mundo faz, logo eu teria o resultado que todo mundo tem. Perfeito. Então eu vivo com isso daí há muitos anos. E aí eu olhei e vi todo mundo. Falei, pô, policial militar. O cara, todo policial militar, a maioria, 99% fazem bico. Policial militar trabalha 12 horas na polícia e 12 horas no bico. Ou seja, não tem tempo pra família. Todo policial, a maior parte dos policiais militares não tem casa própria. A maior parte dos policiais militares estão carro, os que tem carro tem carro financiado. Falei, pô, eu não quero isso, cara. Eu quero ter um pouco mais, quero ter abundância. E aí eu pensei, falei, vou começar a estudar. E aí eu comecei a estudar. Porque eu vi que só ser policial militar não dava muito futuro. Falei, vou ser sargento no mínimo. E aí eu fui, prestei pra cabo, passei pra sargento. Chegou um dia, chegou um dia que eu fui levar uma pessoa fazer o concurso de soldado da polícia militar e eu cheguei lá e não tinha ideia de que tinha mudado. Porque mudou toda a legislação em 98, por causa daquele caso do Otávio Lourenço Gramba, o Rambo lá da favela naval, mudou toda a polícia, mudou a farda, mudou o critério, o segundo grau, o psicológico foi mais difícil. O Rambo foi aquele PM. Era da Rota, não era? Não, ele era do 24º Batalhão lá em Diadema. Ele era da área do ABC, né? Era o Tático, então, não era... Ou não tinha Tático na época? Não, tinha Tático, mas ele não era, né? Ele era o Policial Militar do Estado 01, de patrulhamento normal. Tá. E ele chegou a abordar um pessoal na favela e acabou dando um tiro lá no... Eu lembro, eu lembro. ...no indivíduo inocente. E aí filmaram naquela época e deu um bafafá. Como... Como... É que aquela época era muito... Eu lembro que era uma época que a gente aqui em São Paulo olhava pra Rota na rua, eu era moleque. A gente olhava pra Rota na rua e se escondia, sem ter nada de errado. Porque a Rota tinha uma fama de pegar, matar, né? A Rota tinha essa fama naquela época. Então a Rota, a gente tinha um certo medo. Qualquer moleque na rua de oito, nove, dez anos, você olhava pra uma viatura da Rota e você tinha medo. Mas de certa forma, impunha respeito com a vagabundagem aqui de São Paulo. E ele, esse policial, o Rambo, ele teve uma... Como é que eu vou dizer? Uma exposição que foi complicada naquela época. Internacional. Internacional. E que era coisa rara acontecer naquela época. Porque hoje você não... Naquela época você não tinha aparelho telefone como você tem hoje que a galera filma absolutamente tudo. Nos dias de hoje ele teria se ferrado muito mais rápido. Mas naquela época acabou, não sei, filmaram, né? Parece que alguém filmou. Alguém tinha filmado lá o que ele fez e deu um problema. Bom, nem sei qual foi o desfecho depois. E essa ocorrência que foi internacional mudou totalmente o critério da polícia. Foi aí que eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou começar a mudar também. Vou também começar a querer crescer profissionalmente. Aí eu comecei a estudar. E aí eu fui levar um amigo meu pra fazer o concurso de soldado. E tinha uma fila, cara, de coração assim, na boa, vai, dez quarteirões de fila pra ser polícia ou militar do Estado de São Paulo. Não tinha Google, não tinha internet. Quando eu cheguei naquilo lá, eu falei, eu não vou pegar essa fila, pô, eu sou polícia, tava fardado. Eu falei, eu não vou pegar essa fila, tá louco? Eu falei, que é isso, meu? Deu uma carteirada. Aí eu fui lá, peguei a macetosa, a macetosa. Pô, tudo bem, tá? Eu tava fardado, tá? Falei, ó, polícia, tá? Tô trazendo um amigo meu. Não, não. Pra policiais e familiares tem, tem... Só que a polícia tem uma fila especial. Graças a Deus, né? Tem um preferencial aqui. Preferencial. Fui lá, levei. Só que quando ele tava fazendo a matrícula, que era tudo manual, eu cheguei na ponta, assim, da, 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 do comecinho da fila, perguntei, você estudou aonde? Aí o candidato, não estudei. Aí eu perguntei, você fez curso aonde? Eles me vendo fardado? Caramba, olha o cara fardado, é polícia, né? Aí eu falei assim, você estudou aonde, filho? Ele falou assim, eu não estudei, senhor. E você, fez cursinho aonde? Também não estudei, senhor. Como eu perguntei pra várias pessoas, todo mundo falou que não tinha feito cursinho. Pô, eu pensei, caramba, não tem cursinho de soldado? Aí eu falei, pô, vou querer empreender. Voltei pra casa, conversei com um amigo meu chamado Luiz, que trabalha no Objetivo até hoje, o Luizinho. Ele era coordenador num curso que eu tinha feito pra cabo, pra polícia militar. Falei, ô Luiz, você é professor. Eu tô com um dinheirinho guardado, porque eu tinha guardado um dinheirinho nesses dois anos. Eu falei, pô, vamos montar um curso nós dois? Aí ele falou assim, é, mas não é fácil. Eu falei, se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, já teria o cursinho pra soldado. Falei, então a gente tem que fazer inovação. Todo mundo tem medo de fazer coisas novas, né? Principalmente quando ninguém fez ainda, né, Ligieri? O pessoal fala, não vou fazer. Aí eu falei, vamos fazer. Peguei meu dinheirinho, um valorzinho pequenininho, investimos o valor, e assim, a gente já fez uma conta, eu e ele. Falei, ó, pra recuperar esse dinheiro, precisava ter nove alunos pagantes. Nove alunos pagantes. Era o ponto de equilíbrio do negócio. Era assim, ó, tendo nove alunos pagantes, a gente pagava os professores, pagava lá o aluguel, tava tranquilo. Empatava? Empatava, não ganhava nada. Eu falei, pô, nove alunos se a gente não pegar, pelo amor de Deus. Quando eu fui no, ó, olha só como eu sou um cara visionário e rápido, né? Muita gente fica planejando, planejando, e não sai do planejamento. Outras não planejam e vai fazer rápido. Tem que ter um bom senso. E eu, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, o investimento é pequeno, não é alto, vou ver se vai dar certo. Passou uns quatro, cinco dias, eu volto lá com panfleto, eu tinha feito panfleto, xerox, fui numa copiadora, tirei xerox, tá, 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 tá. Eu distribuí na porta, na fila, e fui distribuindo um por um, um por um por um. Tinha nego que não queria, tinha cara que falava, ô, Daquim. E aí, quando o cara falava não queria, eu falava, ó, sou policial militar, eu que dou aula. O cara, você é polícia? Eu quero, pegou. E aí, eu comecei a divulgar. Falar pra você, fechei a turma com 89 alunos. 80 a mais do que o que você precisava. Já ganhei 80. Cara, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Nunca ganhei tanto dinheiro. Por quê? Porque quando eu vi aquele, a molecada vindo se matricular, não é que nem hoje. Naquela época, o pessoal pagava em dinheiro ou em cheque. Então, aquilo já caía pra dinheiro pra você. Não era cartão. E eu, nossa, eu falei, caraca, velho. Falei, meu, cada três alunos era o valor de, era o meu salário de polícia, mais ou menos, uma coisa assim. Então, eu falei, caraca, meu, eu tô ganhando 30 salários de polícia aqui num mês de trabalho. Falei, esse negócio é bom. Aí os professores... Você tinha quanto tempo de polícia aí? É, foi em 2001. Então, 97, 98, 99, 2002. Três anos e meio. Quase quatro anos. Três anos e meio pra quatro anos. E aí, meu, eu dei um boom. Falei, caraca, o negócio é bom. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Abri um outro concurso no outro mês. Eu já tinha, pegou a experiência daquele primeiro curso, mandei fazer mais panfleto, contratei uma menininha, falei, vamos chamar aí a menininha, porque eu sozinho não dava. E a menina distribuindo, porque eu peguei mais gente. Duzentos e tantos alunos no segundo mês. No terceiro mês, duzentos e tantos alunos. Não dá pra continuar como PM, né? Não, mas isso daí em 2001. No final do ano, fechamos 2001, meu, tinha nove, dez cursos, nove e dez, nove e dez editais abertos. Pô, a gente fechou mais ou menos com quase dois mil alunos. Cara, aí, aí pagamos o professor, pagamos todo mundo, conseguimos montar uma estrutura, montar uma apostila. Você sabe quanto custa pra fazer um livro? É caro? Todo mundo, é caro. Não é, não é simples. Hoje é caro, naquela época então era mais caro ainda. Imprimir um livro é fácil. Agora, o tempo que se gasta pra fazer um livro, depois tem diagramação, revisão, o conjunto da obra toda não é barato. A gente sabe que não é barato. E também, o material também não tá barato também não. Sim, sim, sim. Aí eu peguei, fez o quê? Deu certo. Nossa, fechei com chave de ouro. 2002, eu peguei toda aquela experiência que deu certo, deu errado, aprimorei e melhorei em 2002. Cara, comecei a decolar. Decolar, decolar, 2003, decolar, 2003, tomei o primeiro balão da minha vida, profissionalmente. Por quê? É isso que eu falo, né? Muita gente vai começar um empreendimento, você que tá me ouvindo aí, você vai começar. Saiba que vai vir empaulada. É gente passando a perna, é familiar, é amigo. Por quê? Quando se envolve dinheiro, as pessoas crescem os olhos, infelizmente. Muitas pessoas não tem aquela boa índole de falar, pô, vamos todo mundo ganhar, vamos ser honestos, ser parceiro. E aí o que aconteceu? Eu não vou entrar por menores, detalhes, mas tomei um balão de um cara que tentou me ajudar, que falou que tava me ajudando. O que ele fez? Naquela época não tinha WhatsApp, essas ajudas são... Qual empreendedor nunca teve uma ajuda dessa, é ou não é? Nossa, e eu chorei, viu? Por quê? Porque eu peguei o meu ponto, eu comecei... Naquela época o telefone era muito caro, gente. Nós não tínhamos telefone celular mas naquela época era uma ou outra pessoa que tinha telefone celular e era muito caro, ninguém ligava pra celular. Então a gente tinha que ter telefone fixo. E aí eu aluguei, comprei uma linha de telefone fixo. No tempo que se alugava telefone. Você lembra que tinha shopping aqui em São Paulo que tinha uma coisa chamada Balcão do Telefone? Você lembra disso ou não? Não, é da sua época. Balcão do Telefone, você ia lá, alugava uma linha de telefone. Tinha gente que vivia só disso. O cara tinha 5, 6, 8, 10 linhas de telefone e alugava uma linha de telefone. Então você pagava um aluguel e que não era barato pra ter uma linha de telefone em casa. Aí você alugou a linha de telefone. Comecei a trabalhar e divulgar. E aí as pessoas, os candidatos, durante dois anos e meio iam naquele endereço. Alô, que curso? O curso parece tá gratuita? Ah, o endereço tal, a pessoa vinha. Quando fez o ponto, o cara chegou e falou pra mim assim, olha, eu não quero mais você aqui, eu posso pegar todas as suas coisas e posso pegar outro lugar que eu vou montar o meu curso aqui. O que ele fez? Me tirou do negócio e montou o mesmo curso que eu. As pessoas vinham atrás de mim ou vinha atrás do endereço? Atrás do endereço. Não tinha YouTube naquela época. YouTube, Facebook, não existia. Era mais centrado no negócio do que na persona na Ligieri. O que aconteceu? Tomei o primeiro balão, catei meu dinheirinho, coloquei meus trapos de bunda debaixo do rabo, desculpa da expressão, me perdoe, chorei pra caralho, chorei pra caralho. Meu, falei, meu mundo acabou. Fui embora, fiquei uns três meses sem fazer nada porque fiquei tão abalado psicologicamente que eu falei, meu, o que eu vou fazer da vida? Aí aluguei de novo uma outra sala no centro de São Paulo, pequenininha de novo, comecei do zero. E outra coisa, que eu falo, quem tem visão de empreendedor, quem quer ser empreendedor, tem que entender que os obstáculos vêm pra poder fazer, moldar você pra você começar a pegar até um negócio novo. Porque eu só trabalhava com a prova escrita. Então ela me dava um valor aí de dois mil alunos por ano, você calcula mil reais por aluno, então você tinha um valor X. Os desafios que geram oportunidades. Então você tinha uma renda lá de um milhão e oitocentos e dois milhões por ano. O que aconteceu? Eu peguei e saí disso daí e falei, não dá pra montar o curso porque eu não tenho professor, ficou com ele, não tenho sala de aula pra colocar aluno, porque é caro. Aí eu falei, vou começar a trabalhar então com a fase do psicológico. Todo mundo falava assim, você é louco trabalhar com a fase do psicológico da polícia? Quem vai querer pagar pra passar no psicológico? Eu falei, ah, tem um monte de gente que reprova. E aí eu comecei a trabalhar com o psicológico, contratei um psicólogo, coloquei uma sala, comecei a divulgar panfleto e comecei, como eu já tinha nome, no mercado, quando eu falei, ah, para de reprovar, me ensinar comigo. Comecei a qualificar, que era tipo do curso, foi aí que eu te conheci, porque eu te conheci em 99, em 99 eu te conheci, ó, galera, olha, que pulo do gato, conheci você em 99, fiz o curso. Montei o curso depois de um ano e meio quase. Por quê? Porque eu falei, caramba, meu, eu vi que eu podia fazer, né? Era PNL na época, né? Programação da Linguística, é isso mesmo. E aí você, é, no PNL, eu tô lembrando aqui. E aí na pochila falava assim, né? Eu tenho que analisar a forma como eu programa a minha mente, se é para ter sucesso ou para ser uma pessoa fracassada. Perfeito. E aí, eu sou um bom aluno, tô lembrando, né? E aí eu falei assim, caramba, meu, eu vou montar, aí eu montei o negócio. Quando eu montei de novo em 2003 a segunda empresa, que era o nome Ideal Consultoria, né? Que hoje é o atual curso de palestra gratuita, eu falei assim, poxa, eu vou trabalhar com a parte mental das pessoas para desenvolver, potencializar, essas pessoas têm uma inteligência emocional. Naquela época não existia isso, você era o primeiro cara. Eu me lembro que você era o primeiro. Tinha lá o Daniel Godri, que fazia palestra para empresas. Tinha aquele outro lá, o... Lair Ribeiro. Lair Ribeiro. Lair Ribeiro. Que era o cara que era o bambambam no momento, e ninguém falava muito de inteligência emocional, ninguém. E você começou a soltar o nome, inteligência emocional. E aí eu comecei a vender o produto que o Suri vai fazer, porque o Suri vai... Olha como são as coisas. Já passou o prazo, caducou, não tem... Prescreveu o crime, né? Eu peguei a apostila do Suri, Vão... Achei legal. Olha o crime, prescreveu o crime, vai. Não, essa parte está saindo agora, vai. Já prescreveu o crime. Eu peguei a sua apostila e tirei umas coisas e copiei tudo lá. Falei, cara, que da hora, meu. Falei, porra, por que eu vou montar uma apostila se a apostila dele da hora? E aí eu comecei a trabalhar com isso daí, né? Eu posso, eu quero... Qual que é aquela frase? Eu posso, eu quero, eu me permito. Eu posso, eu quero e me permito. É isso aí. Eu posso, eu quero e me permito. E aí eu comecei a dar essa aula, falei, gente, calma aí, eu posso, posso, tenho os requisitos? Tenho. Pô, eu quero, eu quero muito esse sonho. Pô, eu me permito ser feliz e ter sucesso. Porque muita gente que vai ver esse vídeo aí, a pessoa está em casa falando o seguinte, poxa, eu não nasci para o sucesso, eu não tenho um dom para aquilo, eu detesto escutar uma pessoa que falar para mim, é, a gente tem que fazer aquilo que a gente tem dom. É o vitimismo, é o vitimismo. Fico fudido, entendeu? E aí foi, e aí eu montei. Fechando com chave de ouro para você poder concluir sua parte aí. Comecei a trabalhar com psicológico, comecei a ter bastante aluno, consegui me manter, de um a dez, eu estava cinco no mercado, ganhava um dinheirinho, pagava as contas, mas não desempatava. Um dia, que foi o plus na minha vida, eu queria mudar, eu queria fazer uma coisa que a pessoa estudasse comigo e me pagasse só depois que virasse policial. Olha, olha a sacada que ele teve, essa história é sensacional. Ele, ele trazia o cara para o curso, só que o cara pagava para o curso. E aí você quis inverter isso. Como é que eu faço o cara pagar só depois de aprovado? Ou seja, o cara pagava no sucesso. Quantas vezes você vê alguém vendendo o curso e o cara pagando no sucesso? Se liga nessa. E aí, eu queria fazer isso, mas naquela época a legislação brasileira não dava tanta brecha e eu não entendia muito de direito. E aí eu peguei, um dia na polícia militar, eu abordei um indivíduo. Ele estava próximo da estação de trem, estava com o carro parado, estava aí mais um policial militar. Falei, meu, esse cara está tudo suspeita. Vamos abordar ele? Vamos, porque, meu, não tinha porque ele está lá, né? Aí abordamos, mão na cabeça, papapá, verificação de rotina. Tudo bem o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, eu sou advogado e tudo mais. Aí o meu motorista falou, chefe, conheço ele. Falei, aí eu com a arma, né? Arma no couro, já pronto para atirar, porque eu falei, meu, não é foda, né? Você quer abordar alguém e ficar panguando. Aí o meu motorista falou assim, chefe, conheço ele, meu vizinho. Falei, mas é trabalhador honesto? Eu falei, não, ele é honesto. E aí falou, aconteceu um problema, eu não quero falar o problema que aconteceu aqui para não expor ele, né? Mas aconteceu um problema, tudo mais, ele passou por uns problemas e voltou de novo também. É honesto. Aí eu falei, pô, legal. Só que eu tinha puxado já a placa dele, antes de abordar, eu puxei a placa. E aí a placa estava sem licenciamento dois anos. E aí eu peguei e falei, ah, beleza, aí abordamos e tudo mais, aí o policial falou para mim, pô, ele é honesto, trabalhador. Ele falou para mim, sargento, ó, eu acabei de sair de uma casa de recuperação, perdi esposa, perdi família, tudo quebrado. se o senhor me guinchar, porra, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque acabou. A única coisa que eu tenho, eu tenho uma casa, que eu estou morando, uma casa pequenininha, porque era a periferia, e também tem esse carro aqui que é velho, mas é meu. E aí eu falei para ele, ah, não posso fazer nada, você vai me desculpar, mas eu tenho que multar, vou ser guinchar. Aí o policial falou, chefe, deixa eu só fazer a multa nele, recolhe o documento e depois ele passa no Detran, no Ciretran, para poder regularizar. Aí eu falei, policial, tô, resolve aí, né? Eu recolhi o documento e ele fez a multa. E aí ele pegou e falou para mim, pô, obrigado, tá, eu falei, o que você faz na vida? Ele falou, sou advogado. Falei, pô, legal, cara, advogado. Ele falou, eu sou pós-graduado em contratos. No Brasil, naquela época lá, eu falava para você, quase ninguém tinha pós-graduação, né? E em contrato, ninguém tinha, cara. Porque eu sempre conheci muito advogado. Só ele. Era só ele. Hoje em dia, muitas pessoas são especializadas, bambambãs no mercado, mas naquela época não tinha. e conversando com ele, né? Tratei ele com educação, tudo, ele falou para mim, aí eu falei para ele, pô, eu queria fazer um contrato assim. Ele falou, ah, esse contrato chama-se pós-exito, me deu uma aula. Ele falou, quando o senhor estiver de boa, passa no meu escritório. Aí passou um mês, eu fui lá. Estava próximo, estava fazendo patrulhamento, eu falei para o polícia, ô, qual que é um desses do seu amigo lá, seu vizinho que é advogado? Ah, é lá próximo do ponto de gasolina. Falei, vamos colar lá para ver se ele está lá para tomar um café? Você vê como eu sou um policial do bem, né? Mutei o cara, recolhi o documento, ela foi tomar café no escritório dele. Quero ver se eu encontro aquele cara. Aí eu fui lá, cheguei lá, falei com ele, conversei com ele, ele falou para mim, eu faço seu contrato. Fui lá, fez o contratinho e me deu. Aí sabe o que aconteceu? Peguei o contrato, levei em casa, todo feliz, cheguei em casa e falei para a minha ex-esposa, que na época eu era casado. Falei, olha, eu abordei um cara no mês passado, mutei ele, fiz tudo certinho, fiquei amigo dele, e ele me fez esse contrato. Eu pensei, ninguém me paga agora, eu vou dobrar o número de clientes ou triplicar, e aí a gente ganha depois. Você vai provisionar o teu caixa aí, você vai ter um fluxo de caixa para frente, né? Mas até aí eu não tinha caixa naquela época, a minha ex-esposa falou assim... Mas dobra o resultado, outro até triplica. Mas aí é o seguinte, vai falar isso para a esposa, né? Você está louco, a gente não tem dinheiro para pagar as contas, não sei o que lá, finalizando. Demorei uns três meses para colocar essa minha ideia em prática, quando eu coloquei, todo santo dia ela orava para que desse errado, para falar para mim. Eu falei... Você sofre disso? Queria ter razão. Você sofre disso? Está vendo isso aí, né? Todo dia ela falava, isso vai dar errado, vai dar errado. E aí quando chegou o primeiro cliente... Às vezes, às vezes o grande desafio é você conseguir também convencer as pessoas da tua visão e do teu pensamento. Às vezes, eu sei que o pequeno e médio empreendedor, o empresário brasileiro, ele passa por isso muitas vezes. Às vezes ele tem que convencer um sócio, ele tem que convencer a própria equipe, às vezes ele tem que convencer dentro de casa de que a visão dele está certa, que nem sempre está totalmente certa. Você estava com a visão certa, mas nem sempre está totalmente certa. Então sempre tem uma meia-culpa aí no meio desse caminho, que é um grande desafio sim, conseguir convencer as pessoas para isso. Mas e aí, Ligério? Convenceu. É difícil. E aí eu cheguei para ele e falei, vamos fazer assim. Quando eu convenci, quando chegou o primeiro cliente, minha empresa, sobre o meu é bom falar pessoal, eu morava na parte de cima da minha casa e embaixo era a minha empresa. Então o pessoal tocava a campainha, eu descia de casa e ia lá. Cheguei para atender o primeiro cliente, nunca me esqueci, ele era um cabeludo, tudo com uma mesa do rock, assim de rock. Falou, eu quero fazer o curso. Aí eu chamei ele, coloquei ele sentado, expliquei o curso. Quando eu falei para ele, não, você só vai me pagar depois? Ele falou, que legal. Aí eu falei, você vai me pagar um salário da Polícia Militar. Não, dois salários era, R$ 1.100. Aí eu falei, você vai ter que pagar dois salários, né, da Polícia Militar. Aquele cara falou, você está louco? Como que eu vou pagar? Você está, é muito caro, achei que o curso era mais barato. Falei, mas você só vai pagar depois. Não, eu não quero, eu não quero. Pegou e saiu, levantou, falou, obrigado, eu não quero. Dei meu cartão, quando eu fechei a porta, eu só escutei um som assim, vindo da escada, que era a voz da minha ex-esposa. Cara, entrou o segundo depois de umas duas horas. Falei que isso vai dar errado. O segundo também não topou. O segundo não quer. Quando eu abri a porta do terceiro, eu fechei todas as portas para ela não escutar a conversa. E quando eu terminou, ela, fechou? Falei, não. Não. Eu falei. Que não ia dar certo. Finalizando, subi para a minha casa, dormi, tomei banho, e uma coisa me marcou. Todos falavam o seguinte para mim, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Falei, caraca, né, meu? Acordei no outro dia, fui trabalhar na polícia, no outro dia, fui trabalhar na minha empresa. Quando abri o primeiro cliente, e no outro dia que eu não estava na empresa, que eu trabalhava um dia na polícia, um dia na minha empresa, a minha esposa, minha ex-esposa falou assim para mim, ah, fechei sete matrículas, tá? Ontem você não fechou nenhuma, eu fechei sete hoje. Porque eu dava opção da pessoa escolher o paga agora ou paga depois. E ela fechou sete matrículas. Eu falei assim, Ela fechou sete matrículas com o paga agora. Paga agora. E você com o paga depois só tomou ou não? Só não, zero. Aí no outro dia eu já cheguei turbinado, conversei com os polícias, conversei. Entrou primeiro, eu expliquei para ele, olha, isso, isso, isso e outra coisa. Seu sonho tem preço? Não, não tem. O cara falou, não, não tem. Falei, aqui você só vai me pagar depois se você tomar posse. E aí eu soube falar, melhor coisa, importante, se o vendedor, se o empresário, se o empreendedor não soubesse comunicar com o cliente, ele perde muito. Quando eu falei a palavra-chave, comecei a trabalhar, comecei a vender, vender, vender. E a palavra-chave, para quem não pegou aí, era sonho. Pegou a palavra sonho. Nunca vou me esquecer, esse edital, teve quatro chamadas. Na primeira chamada, foram 129 alunos meu aprovado, vezes 1.300 reais, vezes 1.200 reais, já aumentei para 1.700, depois fui aumentando, quatro chamadas. No ano de 2008 para 2009, eu consegui ficar milionário. Qual foi o pensamento? Com a sacada do pague depois. Pague depois. Quando deu certo, aí eu escutei da minha ex-mulher. Nossa, você viu? Que ideia boa, nossa. Eu olho para ela e falo assim, pelo amor de Deus, você brigou comigo. Está tudo certo. Mas eu acreditei, eu deixei você fazer. Eu estou brincando, ela também me apoiou também. Claro, claro. Pelo amor de Deus, apoiou também. Apoiou, mas brigou comigo. E aí eu dei um boom na minha vida, porque em 2009 eu mudei de vida, 2010, estamos em 2022, faço isso já há 14 anos. E a virada para a política? Eu não sou advogado, estou fazendo direito na Uninove, quero fazer a propaganda, porque o cara é meu amigo. 9 é 10, é verdade. Quero falar isso daí. É o seguinte, eu comecei a fazer faculdade, sempre gostei de direitos, eu trabalhei também na parte da Corregedoria da Polícia Militar, então é uma coisa que chamou muita atenção. E eu sempre ajudei os candidatos do concurso de soldado e oficial da Polícia Militar, guarda municipal, Polícia Penal. Então eles reprovavam, eu tenho um corpo jurídico, que a gente entra com o processo e defende eles. Então, ou seja, um ativismo, ativismo judicial aí. Então eu sempre trabalhei em prol dos candidatos lutando pelos direitos. E todo candidato falava, pô, você tinha que sair candidato, eu não quero meter em política, eu não quero. Eu sempre quis, mas eu não tinha coragem de ir. Você escutava dos outros isso que você tinha que ir? Falando pra mim, falava, vai lá, vai lá, vai lá. E todo mundo falava, pô, se você me ajuda sendo apenas um professor, imagina você sendo um parlamentar, sendo político. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Em 2016, o coronel Telhada chegou pra mim e falou pra mim, você não quer sair candidato? Aí eu falei pra ele assim, pô, eu queria, mas não sei se eu tô preparado. Aí ele foi, conversou comigo, me chamou, saí candidato. Peguei mais de 10 mil, peguei 9.239 votos. Fiquei como nono suplente. Nono, né? O que aconteceu? Eu desanimei, falei, ah, não quero mais, o pessoal não valeu, porque política é uma coisa que, assim, as pessoas falam muito de política, mas as pessoas tratam também muito mal quem quer inovar na política, né? Não valoriza. Aí eu peguei e desanimei. Coloca tudo na vala comum, né? Como se fosse tudo farinha do mesmo saco, né? Em 2020, eu não saí candidato. Muitos amigos meus saíram. Em 2020, em 2000, não, em 2018, não saí candidato. Em 2020, saí de novo. Fui chamado de novo, saí candidato, fiquei como primeiro suplente. Primeiro suplente. Nessa que eu vi o primeiro suplente, nesse ano de 2022... Quantos votos, Ligieri? Tive muito menos, tive menos votos, porque como 40% das pessoas foram votar, ou seja, os votos tudo diminuíram. Tive 7 mil votos. Da primeira vez? Não, na segunda. Da segunda. Na segunda. Eu lembro que era algo perto de 8 mil votos. E eu fiquei como primeiro suplente, porque eu escolhi um partido bom, tudo mais legal, que me possibilitou, deu essa chance. Oportunidade, ela só está preparada para quem também está procurando ela, né? Perfeito. E aí eu fiquei como primeiro suplente. O vereador Marlon me chamou e falou assim, Ligieri, eu vou ter que me ausentar por um período aqui em janeiro de 2022. Você consegue assumir a Câmara Municipal e tocar meus projetos na pauta de aplicativo, do Uber, tudo mais? Falei, consigo, sim. Para os motoristas de aplicativo, falei, consigo. Estou preparado. Então ele me chamou em agosto, começou a me ensinar todo o trabalho legislativo, porque ele falou, não quero te colocar aqui e deixar você para os leões. Solto. Começou a trabalhar comigo, me ensinando, dando as dicas. Falou, Ligieri, isso aqui é um projeto de lei, funcionando desse jeito. Então ele me orientou, Foi uma coisa que eu achei muito bacana da parte dele, que ele se preocupou em sair, mas deixar uma pessoa preparada para a sociedade paulista. É o que a gente fala no pequeno e médio negócio, né? A questão do sucessor. O que ele estava fazendo aí é criando um sucessor para o negócio. E me ajudou muito mesmo, porque quando eu assumi, eu fiquei mais tranquilo e consegui fazer um trabalho legal. E esse período que eu fiz, eu fiz um trabalho muito bacana, cara, muito bacana. Que o prefeito Ricardo Nunes, até então eu não conhecia ele, tá bom? Nunca tive contato com o prefeito Ricardo Nunes, e ele pegou e viu meu trabalho. E mandou um assessor dele, o Barbieri, me chamar. Falou, chama o vereador Ligieri aqui, que ele vai sair do mandato, depois vai ficar como suplente. e falou, pô, você em pouco tempo fez tudo isso? Como que você trabalha? Trabalha assim, assim, assim. Como que você pensa? Conversou, falou, você não quer vir compor a minha prefeitura, a minha equipe? Por quê? Eu tenho algumas subprefeituras que precisamos desenvolver, precisamos potencializar. Pô, eu fiquei muito feliz em ter o convite dele. Aí você teve a indicação do prefeito de São Paulo para a subprefeitura de Pirituba, Jaraguá e Parque São Domingos. E aí ele pegou e falou para mim, olha Ligieri, se você com a sua história de vida conseguiu fazer tudo isso na sua vida, garanto que com a estrutura da prefeitura e com o meu apoio, você vai conseguir mudar muito a vida das pessoas. Vai melhorar a infraestrutura, a zeladoria, cuidar daquele pessoal, daquele povo nosso. E aí eu peguei, aceitei a missão, me colocou lá na subprefeitura. Cara, uma coisa que eu achei magnífico no prefeito Ricardo Nunes foi o seguinte, ele falou poucas palavras, mas foram palavras que me marcou. Ele falou, Ligieri, conheço a sua índole, sei que você veio do militarismo, sei que você é uma pessoa honesta, disciplinada, mas eu só vou reforçar com você, eu quero que você faça um trabalho lá realmente para as pessoas que precisem, tá bom? Eu quero que você seja transparente e se você tiver algum funcionário público com desvio de conduta, você não pense duas vezes, não importa. Ou seja, isso daí me deu base e força para poder trabalhar e eu gostei muito. E aí, estamos lá, estamos lá. É isso aí. Ligieri, foi um baita prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Quer deixar uma mensagem aí para o nosso ouvinte? Olha, quem vai querer empreender, vale muito a pena você entender a importância de fazer uma boa estratégia, fazer um planejamento, entender como funciona o mercado, estudar ele para você poder começar. Não comece de uma hora para a outra, faça pelo menos um estudo, você vai ver que você vai, o impacto para que dê errado, as coisas que dê errado, vai diminuir muito e você vai ter muito mais sucesso. Ok? Forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês, torço muito por vocês, tenham muito sucesso, viu? Pessoal, grande abraço a todos e a gente se vê no próximo podcast do Lucro Certo. Até mais. do Lucro Certo. 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 do Lucro Certo.